Música Voces lindas do conflito Vem crescendo nas alturas Por os anjos cantam glória ao vosso Criador Amor e a santa brilhando em todos Nas celestias mansões Vem o território a todos o imenso E se for angelical Deus oferece a fé e a dor No meio do Seu Filho Salvação de graça nunca merecida Visão de Deus e de Deus e de Deus Glória a Deus pela redenção do pecador 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 Eterna amém, amém, glória ao glória a Deus, Eterna amém, 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 glória a Deus. Amém, 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 amém.